Eles vão correr atrás desse cara que vai matar ele, ó Eles acham que ele tem muito loot, mas não tem nada Nem arma, só arco E aqui pra baixo, galera, tem o piroca galvanizada Tem os nomes japoneses que eu sei que fazem live stream Então não vou citar o nome de quem é É, base feia, os dois estão bem fraquinhos aqui dentro Aqui embaixo tem a base do Havik também Já estão bem avançados, já Work 2, bastante coisa feita Então vamos ver o que a galera tá aprontando O Bieloaço já tá fazendo o Zerg dele aqui, ó Vai ficar bonita Vai ficar grandona, tá bem feitinha Base padrão, esquemada Depois essas camadas de fora vai ficar bem grandão Então, boa sorte Quer comprar esse jogo? É, esse jogo é bem caro, é 100 reais Tá voando de balão, galera Era muito difícil ver alguém voar de balão É coisa difícil ver alguém voando de balão Vamos aproveitar aqui essa cena Porque é bem difícil a gente conseguir capturar Alguém voando de balão Pelo jeito acabou a gasolina dele Ou ele tá tentando fazer a volta Mas é bem difícil ver alguém voando de balão Chegamos na área mais tóxica do servidor Que é a safe zone Aqui tem vários duos Já tem duos apostando Se alguém ligar de novo a gente tem que atender Que susto, cara O que você quer? Aí sim Como é que tá o start aí? Ah, tá bom bem Tô pedindo P5CM já Oi, tá bom Já fizeram petroleira e tudo mais? Ainda não Mas vai fazer agora Boa, boa Mas então beleza Meu amigo quer saber se os seus ovos são dourados São dourados E diga pra ele que ele não vai vir tão cedo Porque é start Não dou mais presente em start Só depois de 4, 5 dias Ah, não Queria ver teus ovos Falei errado, calma aí Liga de novo aí Vamos ver se alguém vai atender Valeu, último Vamos ver, vamos ver Ele desligou, galera Vamos ver se alguém vai atender agora o Big Fone Não, galera Eu andando bem de boa aqui Olha só o Piva, cara Olha a roupa do Piva Meu Deus, cara E aí, estão aí? E o estilo do Teoduo aí Oi? O estilo de skin do Teoduo E dá de ver depois de 10km Dá pra ver ele ainda Ah, é Pois é, pô Amarelo semáforo esse aí, pô Então beleza Boa jogatina aí Como é que tá o start? Foi pra frente ou só pra trás? Oh, valeu, valeu Ah, tamo indo Vai e vem, né? Então beleza Valeu, mano Obrigado por jogar aí Dez pra trás, dez pra frente Oh, valeu Tamo junto Galera, vou fazer um evento aqui De um airdrop na safe zone Vamos ver quem que vai pegar Meu Deus, velho Quem é que fez isso? Quem foi o animal? Anemal 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 Deixa a minha raça em paz aí, pô Ah, só podia ser Só podia ser Vamos ver quem que vai pegar Essa eu quero ver, cara Ah, essa aí já tem dono, meu irmão Já tem dono Essa eu quero ver Você tá ligado que esse drop aí já é meu Ó, quem que tá no paredão? Quem que tá no paredão aí? Meu irmão, esses caras tão dormindo aqui, tá ligado? Não tá boa a situação E o negócio é o seguinte Você fica esperto aí Daqui a pouco Daqui a uns 20 minutos Vai ter evento no rush aí Você fica esperto aí pra você gravar Vai ter evento, presta atenção Aí sim Vai ter evento mesmo, né? Vai ventar Vou fazer um evento Nem que eu morra Nem que eu morra É, o último eu falei Vamos ver o avião que vai soltar o drop Eu tô afim de trolar os inscritos hoje Tô vendo meu nome no drop, hein Tô vendo meu nome no drop, hein É meu, é meu Bora lá, bora lá tomou no bar Bora lá, bora lá tomou no bar Bora lá, bora lá tomou no bar Não Bora lá tomou no bar Bora lá, bora lá tomou no bar Porra Que que é isso, velho Ah, não, não tem gente Bora lá, bora lá tomou no bar Vamos comer com o assado hoje, hein A outra do drop caiu fora da seita Com certeza eu iria zoar, né? Vou empurrar um, hein? Vou empurrar um, hein? Vai cair embaixo Ah, não, pô Aí não, aí zoou, pô Ah, filha da puta Aí zoou, cara Zoou, pô Não ia deixar barato, né, galera Ninguém vai ver onde vai cair Ah, não enxergo Eu ainda tirei fora Vamos deixar eles procurando Eu tirei fora o drop Cadê, mano? Cadê? Porra Não tem mais nada, hein, não Eu removi o drop Antes dele cair Deixei com três granadas só Trolei Valeu, falou Ah, peguei a cinco granadas, velho Caio zero Caio zero Que foi eu que peguei Caio zero Caio zero Caio zero Tá comigo Eu peguei a prototipo Mas eu peguei só a granada, velho Valeu pela prototipo Valeu, último Eu te amo Eu ia deixar eles bem doidos E atrás de lucha Eu não peguei, não Tu pegou? Tu pegou? Lá, vem o chão Eu peguei Aí, achei One more, one more Trolei, galera Fiz em meio mundo aqui Passei pisando Bora vazar aqui nos aqueles bichinhos Lá, vem o gangster Galera, o bot derrubou ele Deixa eu tentar levantar ele aqui Gangster de galpão Morreu Vamos ver se ele vai renascer Vou teleportar ali pra cá Eu ia teleportar ali pra cá Mas o erro e o alemão já fizeram a limpa, cara Tentaram pegar o que dá Já foram aqui pra safe zone Aí não pode se bater Pega o que dá e volta pra safe, né? A regra é clara Vamos acompanhar agora uma treta do Yamasa e do Duque BR Acho que deu dip Deu dip, cara Duque BR vai perder a base Eu não acredito, Duque Que você me deixou a tua base desse jeito Sem por... Ó, o cara de trem A todo vapor ainda Vai bater em mim em 3, 2, 1 Caraca, então é um milhão, hein? Fala aí, último Que susto, mano Só vi... Só vi a fumaça Vindo a todo vapor, cara Caralho Cara, milhão de trem, galera Ô, Duque Como é que você me faz uma dessa, mano? Como é que você me deixa a tua base tudo aberta Pra tomar um going dip? Não, minha base tava fechada Eu ia trocar a porta Ah, ele... Eu quero saber como o cara arrombou Ele só deu uma flechada aí nessa porta Ah, tá Deixa eu ver aqui no registro Botei até tranca na parte Como... Como que você não me upa? Você não me upou o batente, cara? Os caras quebraram o batente Não, tava upado o batente da porta dupla Tava de tete Ó, já entra aí Entra aí e recupera, ó Já tá verde o bagulhinho Tira e põe de novo Seja rápido A da porta da frente também tá verde Boa, não esquece de colocar o batente e o pá Vire ninja aí que os caras tão chegando Ok Copiamos a base do Duque, galera E devolvemos pra ele a base dele aqui, ó Como ele tava startando e ele joga solo A gente interferiu Interferiu aqui no jogo do... No jogo do Duque Não perdeu as pedra e madeira É só pedra e madeira que ele tinha Nada que atrapalhasse o jogo Não custa nada a gente fazer isso Pra manter o inscrito aqui no servidor É isso aqui que ele esqueceu de upar O batente, cara Isso que ele não fez da outra vez Ah, deixei uma cama aqui pra você, ó Já coloca, caso morra, nasce aí Fui Obrigado por jogar aí, Duque Pessoal, bem na hora que eu ia sair daqui Eu quase tive que ajudar o Duque de novo, cara Eu ia pôr uma porta aqui pra ele Até ele craftar uma de madeira Porque ele ia tomar dip de novo Ele já ia tomar dip de novo, cara Agora eu vou jogar fora essa porta aqui, ó Mas os caras já iam dipar ele novamente, ó O Vinicius tentou subir Não conseguiram porque a base ficou colada Um pouco mais alta E quem tá aqui campando o Duque É os vizinhos, cara Ô, Vinicius Arrumei confusão pra você aí, ó Resolva agora, mano Vou só agir pra você Galera, vai dar treta aqui Na parte do tanque Tem muita gente Eu vou até fazer um restore aqui Galera, imagina a treta que tá aqui Na plataforma de lançamento Olha isso O tanto de gente, cara Tão tudo na treta Vamos ver o que eles estão fazendo O Giv, Giv tá ali É nóis Tá posicionado Já tá DL96 8 ou 16x? Não consigo ver? Ele não para quieto 16x Já deve tá levando geral O CNN e o Snowzera Tá aqui também Corre cadeirante Tá ali na área também Snowzera vai tomar Snowzera Deletou É nóis Estava com C4 Porta blindada L96 e tudo mais Vai ser de chorar Vai ser de chorar Viva com a sua roupa Banana de pijama Tentou vir fazer a play E o CNN tá como? Ninguém viu o CNN Passaram pra lá Passaram pra cá E o CNN Intacto ali dentro ainda O CNN tá Intacto ali dentro Olha o corre cadeirante Pegando todo o loot Ah é o Dudu Ah é o Dudu e o Snowzera Tá pegando todo o loot Eles tinham quebrado o tanque Cara Meu Deus Ficou uma caixa Ah tá Só ficou uma mod É Corre cadeirante Você se deu bem mano Você se deu bem cara Que droga hein Os caras fizeram a play Mas o counter veio Pena que a gente não conseguiu Pegar a explosão do tanque Mas o PVP aqui foi bom Galera o tanque Tá metendo bala em alguém Cadê o tanque? Cadê o tanque? Cadê o tanque? Tá aqui ó O tanque spawnou Matando geral Não fui eu viu? Não fui eu Deixa eu ver se já tava gravando Já Não perdi essa gravação É nóis Eu não tenho nada a ver Com essa tua morte tá? Não tenho nada a ver Com essa kill aí De geral aqui ó Morreu o Snowzera Morreu o é nóis Morreu o corre cadeirante Morreu o Jive Jive Eu não tenho nada a ver Com isso aí O tanque deu o time E spawnou Tanto que eu tava até Away aqui Procurando alguém Que morreu Ou que levou tiro Pra mim Teleportar Pra gravar PVP Eu não assumo esse B.O. Eu não tenho nada a ver Com o acontecimento E o CNN Desembocou Agora é a hora Você pular ali E pegar esse loot Tá chovendo? Bom galera Eu quero muito ver Quem vai ficar Com essa treta Mas eu tô com medo Gigante De eu perder Essa gravação Tá tendo Um temporal Gigantesco Aqui agora Ó O Snowzera Tá vendo Quem tá aí Não parou Pra pegar o loot Cara Mal sabe O Snowzera De todo o loot Bom Deixa eu ver Com quem tá Tá no E-Nós Que tá de crossbow Cara Ele ignorou Ele ignorou O crossbow Ele tá Acho que tá lá em cima O Snowzera Tá olhando lá Pra cima Se o Snowzera Abrir esse corpo Ali Cara Foi ignorado Várias vezes Esse corpo ali Do Rasmat Eles acham Tá com ele Eu acho O E-Nós Tá voltando Se vir por esse lado Vai morrer Se vir por esse lado Vai dar ruim Pra ele Ó o Mason Chegou o voz De menininha Galera Chegou o voz De menininha Com uma arma De prego Essa é forte? Não Só se é de perto Ela é forte Ela prega Tudo assim Ó Pá 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 Snowzera Deletado E valeu De arco CNN De arco Ultimou na play Agora Sem bala Não é o último Do loot Pegou C4 E tudo mais Cara Pegou a porta Blindada Ele fez a play Voz de menininha Vai sair com Todo loot Cara Ó Ele tem coordenação Motora Pra fazer isso Eu não tenho mais Eu não consigo Mais fazer isso Aí que ele tá fazendo Ele tá com Loot E vai pra cima Dos caras Se ele perder Isso Eu não acredito Eu tinha corrido Pra base No mesmo momento Eu já teria corrido Pra base No mesmo momento Cara Tem mais ninguém Aqui Nossa Que spray Cruel Do Voz de menininha Botou Snowzera Pra acordar No colchão Ele sabe Que tem outro Deu pra ouvir o passo Mas não sabe De onde tá Ô CNN Tá aí? Você não vai acreditar Que ele ficou com o loot Cara Não foi ninguém Que tava no PVP Quem? Foi o voz de menininha Que chegou lá De arma de prego E bandagem Enquanto vocês Se matavam Ele lutou Tudo os corpos No chão Com C4 Porta blindada E os caramba E vazou bem de boa Com a L96 E tudo mais Veio muita gente Tá ligado Não foi snowzera Não foi um cadeirante Sem bandagem Sem munição Sem nada Foi o famoso Pelado De arma de prego Não Não É o que pegou A arminha de prego Nem tava na treta Não Nem tava na treta Esse aí não tirou Ninguém Só chegou lá Luteou e vazou Cara Você faz altas plays Top de PVP O que vai sair No vida de Edminha Morrendo pro arco Aí sim Epa rapaz Bota umas plays Aí pelo menos Umas duas kills Valeu mano Obrigado por jogar Aí é foda Valeu Valeu É nóis Até o ótimo Prime Aí sim Bom Me despeço de vocês Foi muito gostoso Esse start Foi legal Deu pra se divertir Bastante Teve a trap Que eu gravei Antes do start Hoje fiz ao contrário Eu ia gravar Pelo menos 40 minutos Hoje galera Pra vocês Pra fazer um vídeo Bem extenso Mas Devido a chuva forte Que tá caindo aqui em Curitiba Pra variar Eu tenho medo De cair a luz E perder minha gravação Como eu gravo em MP4 E não em MKV Se der um pico de luz Tchau a gravação Perco tudo Muito obrigado Não esquece Deixar o like É muito importante Deixa o like Apoia o trabalho Obrigado a todos vocês Que jogam no meu servidor E até o próximo Vida de Edminha